Brinco de ser maior Você não sabe o motivo Aos poucos me sinto melhor Tenho que foi possível Claro, não é de joar Não faço bem esse tipo A vida vai se encarregar E nada posso com isso Ah, não vou te deixar Por enquanto Ah, não vou te deixar Por enquanto Levo uma vida menor De amores tolos perdidos Esse seu dom de controlar Me faz querer o impossível Temos data pra terminar Fincho que não acredito Nosso trato repeu o pior Mas o destino é impreciso Ah, não vou te deixar Por enquanto Ah, não vou te deixar Por enquanto Há três vezes Penso que Você não pode Comigo Brinco de ser Maior Maior Você não sabe o motivo Aos poucos me sinto melhor Finjo que não acredito Temos data pra terminar Finjo que não acredito Nosso trato Nosso trato Nosso trato prevê o pior Mas o destino é impreciso Ah, não vou te deixar Por enquanto Ah, não vou te deixar Por enquanto Às vezes Penso que Você Não pode Comigo Incrível Você e eu Em qualquer lugar Outros olhos Entre os copos Vão dizer Que não adianta correr Supor estrago Se indignar